Fala galera, aqui tá falando é o Arena, trazendo mais um vídeo pra vocês. Se você tem o objetivo de criar um servidor de MTRP e não sabe por onde começar, aqui no nosso canal vamos te ajudar. Além de termos empresa de rocha, ajudamos também com mods RP para o seu servidor no nosso blog do Arena Comunite, beleza? Todos os mods lá são de graça, basta você acessar, fazer o download e colocar no seu servidor. Se tiver qualquer dúvida, comenta aí embaixo e todos os links vão estar na descrição. Depois da vinheta, bora pro vídeo. Então galera, é o seguinte, eu esqueci de gravar essa parte mostrando como que faz o log do SAMU, tá? Pra quem não sabe, o log de SAMU é isso aqui, é um bot que informa tudo que tá acontecendo na parte da SAMU do seu servidor. Como você pode ver aqui, o jogador Kawan acabou de derrubar o Arena MTA, beleza? Ele sempre vai informar toda vez que alguém cair no chão. Isso aqui você pode colocar tanto pra todo mundo ver do seu servidor, ou como só os staffs ou o SAMU. Isso aí vai ficar a critério seu, como você vai configurar. Mas é o seguinte, você vai vir aqui, vamos supor que você fez aqui agora, vamos fazer aqui de novo. Você vai vir aqui, vai criar um canal, certo? A gente criou um canal 2 ali. E aí aqui ó, em editar canal, você vai vir aqui ó, em interações. E aqui você vai criar isso aqui ó, criar o Warhawk. Não sei pronunciar isso aqui. Você vai criar essa porra aqui. Você vai clicar aqui ó, e aí aqui você vai botar o nome do avatar. Aqui você vai botar, por exemplo, o nome dele. Arena Community. E aqui ó, você vai copiar a URL dele, beleza? Depois você vai salvar alterações. E aí você vai na pasta dos mods, beleza? Você vai vir nessa pasta aqui, que vai estar todos os mods aí do SAMU, que você vai baixar. E aqui ó, arena Community SAMU, você vai clicar aqui, vai vir em edit. E aqui é onde você vai colocar a informação, tá vendo? Aqui ó, você vai vir isso aqui, vai apagar esse. E vai colocar o seu, e vai dar um save. Depois que você der um save, né? Você vai aí, ctrl s, no caso. E depois que você der um save, você vai fechar, e já vai upar lá no seu FileZilla, e dar start, que já vai funcionar. Tranquilo? Valeu, e agora, um bora pro vídeo. E aí galera, tudo bem? Antes de começar o vídeo, deixa eu falar o seguinte pra vocês, hein? Quando a gente bater 500 inscritos, eu vou trazer um mod aí, que vai influenciar muito o seu servidor roleplayer. E mano, só falta 6 inscritos pra isso acontecer, são exatamente agora 2 horas da manhã, tá eu e um amigo meu aqui, Kawan, gravando esse vídeo pra vocês. Então cara, na moralzinha, se você puder se inscrever no canal e deixar o seu like aqui embaixo, vai fortalecer muito, beleza? Então é o seguinte, eu tô trazendo um vídeo, um mod pra vocês na verdade, que é um mod de sistema de SAMU com logs, tá? No sistema, eu já deixei incluído o HP, 2 skins e a SAMU, tá? Aí fica a critério de vocês, vocês mudarem como quiser futuramente. Vou mostrar aqui pra vocês o seguinte, ó, aqui fica o tratamento, quando você traz o player, aqui dentro tem as 2 skins, a masculina e a feminina, ó, certo? E aqui fora fica o SAMU, tá? A viatura. Eu vou simular aqui, né, buscando ali uma pessoa caída, pra vocês verem como é que funciona o sistema aí de SAMU, tá? Aqui, ó, uma pessoa caída, você vai sair do veículo, vai pegar a maca aqui do lado, ó, e vai se aproximar dela. Aí aqui, você vai dar a barra soltar a pessoa, o player, ele tem que tá dentro desse círculo aqui, beleza? Se não, não funciona, você vai dar, ó, barra curar, pra pegar, né, salvar a pessoa ali que tá caída no chão. E quando você pegar ela, você vai fazer o seguinte, você vai dar a barra acolher. Aí ela vai pra viatura, ó, pra viatura não, ela vai pra maca, você vai dar aqui, ó, barra pegar, certo? E vai levar o paciente pra viatura. Aqui, ó, na viatura, ó, chegou pertinho da viatura, você vai dar a barra soltar, e depois barra acolher. Pronto, ela foi pra viatura, aí você vai pegar aqui, ó, a maca, vai colocar lá, né, no lugar dela, e aí você vai ir em direção a SAMU, beleza? Chegando no hospital, ó, você vai chegar no hospital aqui, você vai parar a viatura. Aqui, você já pode mandar o player apertar G e ir para o tratamento sozinho. Mas se você quiser simular mesmo o RP, você vai pegar de novo a maca aqui, ó, vai chegar pertinho, e você vai dar a barra soltar. Você vai verificar se ela tá dentro do círculo. Se ela estiver dentro do círculo, você vai dar a barra acolher novamente, ó, ela vai voltar pra maca, certo? Aí você vai dar aqui, ó, barra pegar, e aí chega aqui perto, você vai dar o barra soltar novamente e acolher. E aí ela vai descer e você manda ela ir para o tratamento, beleza? Pode ir lá pro tratamento. E aí ela vai sumir, vai direto pra... Pra maca que tem ali dentro, beleza? E aí depois é só você ir pro próximo paciente, tá? Se você gostou desse mod, mano, você vai usar ele aí no seu servidor. Comenta aí embaixo, deixa o seu like, e até a próxima, valeu!